Boa tarde turma do sétimo ano a gente vai falar aqui ó sobre a sociedade e a natureza é como o ser humano ele se envolve juntamente com a natureza como ele se relaciona então aqui ó na página 47 Página 47 tem algumas perguntas tem uma introdução assunto né onde ele mostra relação relação pega os cadernos aí ó para fazer essa página 47 no caderno no caderno na página 47 então você já pensou em quantas paisagens naturais diferentes e belas existem no mundo praias florestas campos desertos mortos cordilheiras e muito mais mas também já imaginou como seria o nosso dia a dia sem as facilidades tecnológicas que nos cercam imagine-se você aí ó sem o celular assistir essa aula e energia elétrica tem dia que falta energia você pode nem entrar na aula né é sem papel sem água é esses são alguns dos exemplos é que a gente pode citar como conciliar as belezas das paisagens naturais com a tecnologia então a grande palavra que é dada para isso aí é o desenvolvimento sustentável desenvolvimento sustentável é que está relacionado a sustentabilidade e é esse processo de associação de prevenção ambiental preservação ambiental e desenvolvimento tecnológico é comum e chamo de caquinha aqui né cadê é comum é o desenvolvimento sustentável né nessa unidade estudaremos sobre as paisagens naturais no brasil e sobre as máquinas e as tecnologias presentes no nosso dia a dia então a primeira questão opini sobre a influência é que influências os meio o meio ambiente ele pode ter sobre os hábitos os costumes das pessoas e os costumes das pessoas coloca aí a primeira questão no caderno podemos ter um ambiente e o urbano provavelmente o que provavelmente se usam menos é se usam mês de transportes e aí Individuais ou coletivos Em especial nos grandes centros urbanos Onde a distância é bem maior Segundo Que elementos compõem o ambiente Dessa imagem que a gente viu O homem Natureza Pense em alguns pontos turísticos Do estado que você mora Quais são as paisagens dele Nessa imagem Os elementos naturais Tronco da vegetação Os elementos naturais Tronco Vegetação E os elementos Artificiais Calçados Roupas Aí ele pergunta Quais as paisagens A gente tem Vou citar aqui as praias As praias Praias Eita As lagunas As piscinas naturais São paisagens naturais aí, né? Terceiro Você já parou pra pensar Que tudo que comemos É, vestimos Ou utilizamos No nosso cotidiano É, é produzido Em um local E demanda Algum tipo de tecnologia Converse com seus colegas Então vamos colocar aí, ó Atualmente no mundo civilizado Há dependência tecnológica Atualmente No mundo civilizado Há dependência Tecnológica Tecnó Quem não acende? Aqui pelo menos No meu módulo não tem Ou seja Na obtenção dos alimentos Na obtenção dos alimentos Na agricultura E na pecuária Só isso Eu sei que tinha mais coisa Pelo menos aqui no módulo Que tu tá dizendo, ó Assim Ou seja Na obtenção das matérias-primas Ou seja Na Obtenção Das matérias Primas Aí sim Acabou o terceiro Essa parte aqui Gente Ciência Lembra muito Geografia A gente vai ver Vegetação Os biomas Brasileiros, né Olha que interessante Aqui, ó Os biomas Brasileiros Nós já conhecemos, né Em geografia Alguns dos biomas Então, assim São as interações Que se dão Entre a natureza O clima A vegetação O relevo Que se chama Bioma Então, aqui é um conjunto De ecossistemas Com diversas características Semelhantes Principalmente No que se refere Clima Vegetação E eles são chamados De bioma E vem aqui O espondo ideia Qual é o bioma Predominante Na região Que você mora Pode colocar aí, viu Gente Nesses fons de ideia Esse quadradinho Vocês podem colocar assim Mata Atlântica É o bioma Que predomina Na região Litorânea Né Mata Atlântica No litoral A gente vê isso Em geografia Mata Atlântica No litoral E Caatinga No interior A gente viu isso aqui A região nordeste Predomina muito A questão da Caatinga Porque Todos os biomas São igualmente Importantes E devem ser Preservados Mesmo que exista Algum que Pareça mais rico Em biodiversidade Aí vocês vão colocar assim Por mais pobre Que pareça A biodiversidade Por mais pobre Que pareça A biodiversidade Como é o caso Da Caatinga Ela é única E só existe Daquela forma Ela É única E só existe Daquela forma Esse foi O expondo Ideias As araras azuis Que nós vimos Estudamos isso Em geografia Ilustrada na capa De abertura Desse capítulo Foi geografia Ou foi ciência Que a gente estudou isso Foi geografia Foi geografia Que a gente está estudando Os animais É Ilustrada na capa De abertura Desse capítulo São animais Que se destacam Pela beleza Tamanho Comportamento Vive nos biomas Da Amazônia Especialmente No Cerrado E no Pantanal Eita Cerrado Pantanal Está pegando fogo Que eu vivo Jornal Incrível Já o pinguim Imperador E seu filhote Ilustrado na figura Vivem na região Da Antártica Eles não vivem No polo norte Gente Polo norte É urso polar Polo sul Pinguins Olha aí Arara azul Quando se observa A distribuição De seres vivos No planeta Percebemos As comunidades Dos polos Por exemplo As diferentes Regiões Da Amazônia Aqui ele pede Para discutir E ele fala Sobre os ambientes Marinhos Aquáticos De água Doce E de água Salgada E vem a pergunta Onde encontramos Os biomas Marinhos A primeira pergunta A primeira pergunta Que é a questão Dois Os biomas marinhos São encontrados Nos oceanos E nos mares São encontrados São encontrados Nos oceanos E nos mares E nos mares Terceiro E os biomas De água Doce Os biomas De água Doce São encontrados Em lagos Lagoas E nos rios Eu ia falar Da Antártica Nas geleiras Também Olha para cá Para essa ilustração Os biomas Terrestres São diversificados Nesse capítulo Estudaremos Apenas os biomas Terrestres Encontrados No Brasil O nome De um bioma Que a gente Conhece No Brasil Muito famoso Foresta Amazônica É claro Vamos falar Sobre A Amazônia Mata Atlântica Serrada Caatinga O Pantanal Olha lá Os principais Biomas brasileiros O Pantanal O Pampa E os Campos Isso já foi falado Em geografia A classificação Recente Dos biomas brasileiros A vegetação Litorânea Que é essa aqui Vou diminuir Aqui a resposta Viu Quem não pegou Faz um print Aí Ou Pausa Olha aqui Verde escuro Vegetação Litorânea O outro verde Um pouco mais escuro Que é A floresta Amazônica A mata Atlântica Que vem em seguida O cerrado Tá ali de verde Um verde cagado Da pega Nunca vi A Caatinga Que tá lá embaixo A mata Dos Pinhais Que tá com azul Bem estranho Que é onde tá Que a gente chama de Mata de Araucária O Pantanal Olha aí O bioma do Pantanal Nos dois estados Mato Grosso Mato Grosso do Sul Os campos Que fica lá no sul Certo São regiões Bastante diversificadas Certo Sobre a Amazônia Observe a Amazônia E responda As questões Dá pra responder Aí mesmo Que a resposta É pequena Letra A Ela é uma floresta Considerada Grande ou pequena Grande Tem resposta Puleira Grande Dos animais Típicos Dos quais Animais típicos Dessa floresta Você já ouviu falar Se não souber Responder Pesquise Floresta Amazônica A gente tem Arara Azul Peixe-boi Nos rios Peixe-boi O que ele diz mais Boa do cor de rosa Aí aqui ele vai falar Um pouco sobre a floresta Amazônica Que é o maior bioma Do Brasil Corresponde a 40% Das florestas Tropicais do mundo Ou seja A maior floresta De clima Tropical Do planeta Ocupa cerca De 60% Do território Brasileiro Ultrapassa As fronteiras Do país Tem outros países Que tem a floresta Amazônica Não só o Brasil No Brasil Abrange O Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima Maranhão Tocantins E Mato Grosso Possui elevadas temperaturas Aí aqui ele fala As questões das espécies Além disso A Amazônia Tem inúmeras reservas Minerais Isso é Gente Quem quiser conhecer mais Sobre a Amazônia Vai nesse QR Code Agora vamos para o segundo Aqui Segunda questão Pensando Sobre a diversidade Da floresta amazônica E sua distribuição Pelo homem Se ela continuar sendo devastada Explorada Indiscriminadamente O que ocorrerá Com a espécie Onde A Índia Não foi estudada Vocês vão colocar aí Desaparecerá Sem mesmo Ter sido conhecida Sem mesmo Ter sido conhecida Não sei se eu falei Mas na floresta amazônica A característica Da 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 vegetação Mata Várzea Igapó Mata terra fêmea Eu creio que eu falei Com vocês Foi em geografia Olha aqui Alguns animais Da floresta amazônica Tem aí O O Boto cor de rosa Né Este animal vive Nos rios da Amazônia As Árpias Que são os maiores Mais poderosas Águias do mundo Suas garras traseiras Tem cerca de Dez centímetros De comprimento Olha aí Árpia Não conhecia Interessante Boto cor de rosa Assim como a fauna E a flora da Amazônia É rica E diversificada A flora também É rica Desculpe Assim como a flora A fauna É rica É A flora Também É rica E diversificada Certo Olha aqui Sim Vou diminuir Aqui a resposta As matas De terra firme Né É Igapós São aqueles que vivem Dentro da Água Terra firme A mata de terra firme É encontrada Ela não inunda A gente viu isso A de Igapó É uma região Permanentemente inundada Ou seja É De vez em quando Sofre Ela está sempre inundada No caso Igapó E a mata de Varze Ela sofre Inundações Periódicas Nos períodos de cheias Uma das plantas Mais famosas Da floresta A vitória Amazônica Vitória Régia Olha aqui A Amazônia Possui Fisionomias Das matas Aqui é o esquema Né gente Quem está sempre inundado Que é a mata De Varze De Igapó A de Varze Que sofre As inundações E a de terra firme Aí tem o planalto É A sequência Norte-Sul No norte Planalto das Guianas Ali ó Tá vendo o norte E no sul Depressão Marginal Sul O planalto brasileiro Aqui nesse lado de cá Que é a região sul Esse bem aqui ó Esse aqui é a região sul O do lado de lá É o norte Aqui é a parte sul Olhando por esse mapa Analisando a imagem Qual o fator Que leva a região amazônica Ser de terra firme Alagada periodicamente Ou Alagada Permanentemente Isso aí é muito fácil Se eu não me engano É o relevo Né É a posição Da mata No relevo A posição Da mata Em relação Ao relevo Em relação Ao relevo O outro bioma É o cerrado Né Mais conhecido Pelos seus galhos Retorcidos O cerrado Possui 5% Da biodiversidade Do planeta Sendo caracterizado Como savana Mais rica Do mundo Porém É um dos biomas Mais ameaçados E outro Foi muito destruído O bioma do cerrado Sua fisionomia Composta por árvores De pequeno porco Retorcidas Inclinadas Tortuosas Isso daí Possui Possui Uma vegetação Que se adapta A um clima Muito quente Essa época Por exemplo Que é a época quente Que está tendo Muita queimada Que mais sofre Que mais sofre É o cerrado Uma curiosidade Esse processo Esse processo Esse processo É necessário Para a renovação Da vegetação Original Do cerrado Já que a parte Dessa flora Possui adaptações Que protegem Contra o fogo Além disso O fogo Pode ajudar A germinar Semente Mas nesses casos Que está passando No jornal Que a gente está assistindo Algumas queimadas São provocadas Pelo homem Isso daí Pode mudar A realidade Lá né Vamos aqui Responder Essa quarta questão A imagem Mostra uma semente Que germina Após pegar fogo Passar pelo fogo Ao observar Sua estrutura Elabore junto Com seu colega Se professor Uma teoria Sobre a necessidade Do fogo Para germinar O fogo Queima A proteção Externa Da semente Nesse caso aí O fogo Queima A proteção Externa Da semente Permitindo A germinação Permitindo A germinação A flora também Um pouquinho rica Lá Como a fauna A flora possui Plantas muito Cobiçadas Por seus frutos Mandeira Pequizeiro Ipe Açaizeiro Jacandará Aroeira Mangabeira Pau Santo E Buruti São Exemplos A fauna Do bioma É extremamente Abundante Apresentando Muitos Invertebrados Como cupins E borboletas Os maiores mamíferos Os principais mamíferos São o veado O lobo Guará Onça Pintada Tamando A bandeira Que come Cupim Tatu Canastra Anta O preá E a jaguatirica Dentre outras Olha aí O lobo Guará E o veado Campeiro O lobo Guará Que está na nota De 200 reais Se para pescar Um peixe De 100 Era difícil Quanto mais Caçar O lobo Guará E extinção A mata Atlântica Outro bioma Aí Né É uma formação Florestal Que se estende Desde o Rio Grande do Norte Até o Rio Grande do Sul Nas regiões Litorâneas Na costa Atlântica Esse bioma É Foi o mais Degradado Desde a sua Colonização A gente viu isso Na Na aula de geografia É Ela é uma das florestas Mais ricas Em diversidade De espécies Mas também Possui Muitas espécies Ameaçadas De extinção E aí A Bromélia Uma florzinha Né É Possui Esse bioma Possui árvores De médio e grande Porto Que formam Um microclima Na mata Gera Palmeiras Palmeiras Begonhas Orquídeas Pau Brasil Jacarandá Peroba Jequitibá Rosa E cegro Né Produtos Jequiti É do Silvio Santos E produtos Jequitibá É do Vitor Massa Ele tem a cara De Jequitibá Já a sua fauna Tem o mico Leão dourado Está em É um animal em risco De extinção Né O bujo Também É Em extinção A anta A jaguatirica Capivara O muriqui A rã de vidro Olha Que bonita A rã de vidro Toda transparente Ela O ouriço Preto E ainda Diversas espécies De manimíferos Amfíbios Aves Insetes Peixes Etc A caatinga Essa daí A gente viu vídeos No início Do BIMESH Na aula de geografia O bioma da caatinga É um bioma Que está adaptado A um clima seco Né Ele recebe A denominação De xerófila Nós vimos os mandacarus Chique-chique Né Observando o bioma Ilustrado Completa a lacuna Abaixo Descreve Né O nome Catinga Vem do tupi Guarani Mata branca Porque no período De sua vegetação Assume a cor Uma cor Que nome é esse Né Esbranquecida Nem consegui enxergar Oi 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 Aline Oi Aline Aline eu estou gravando a aula Não terminei não Se você quiser fazer Atendimento dos dois Não tem problema não Eu não vou conseguir Terminar agora não Eu estou Falta ainda Meu Deus Vocês viram tudo Né Mas não ouviu O resto da conversa O telefone tocou Quando eu estava gravando Eu fico imaginando A cara de você Vem assim O professor Atendimento da cor Vamos lá Vamos lá gente Continuando Esse brigadeiro Vamos lá Conversa aí Besteira Depois a gente Marcando as coisas Você sabe né Vitor Massa sabe Muito disso Sim gente Nos campos Das florestas Nos campos altos Se encontra a floresta Das araucárias Que ficam lá Na região Sul E elas são Florestas Coníferas Adaptadas ao clima Subtropicais Né Aí eles recebem A denominação Pinheiro Do Paraná Deixa eu ver se tem Mais alguma coisa Aqui Aí tem os animais Que ele cita aqui A fauna é composta Por animais Como guaxinim Graxin Gato dos pampas Zorrilho Os cisnes De pescoço Preto O marreco O quero quero Tartaruga verde E amarela Tartaruga brasileira Essa verde e amarela A cabra cipó O cagado De barbixa Menino Esse bicho É chique Olha o Zorrilho Aí O cisne Pescoço preto Tartaruga verde e amarela O graxin É como se fosse um cachorro Ele Olhando as fotos Acima De algumas espécies Típicas dos pampas Quais delas Você conhecia Não conhecia nenhuma Estamos aprendendo agora Diga aí Bota aí Nenão Pedro Miguel Nenhuma Nunca Nem vi Ainda vou usar a palavra Pedro Miguel Sou nordestino Oxe Caba Da peste Vamos lá gente Continuando Bota não Se quiser botar Problema Nunca nem vi Alterações dos ambientes Eita Aí já está falando Das queimadas Gente Melhor coisa Para ver sobre queimadas É assistir jornal Sabemos Que esses ambientes Gente Que a população Cresce E há necessidade De mais energia Mais alimentos Mais água Então para evitar Destruição ambiental É trabalhar O desenvolvimento sustentável É explorar a natureza Sem destruir Certo? Para isso é preciso Planejamento Desenvolvimento De tecnologias Sustentáveis Aí vem A questão Da problemática Da sustentabilidade Né? Vamos agora Para a rede de palavras Rede de palavras Acho que uma aula Foi rápida Vamos aqui Para a rede de palavras Na página Aí 60 Ela está apresentando A numeração Né? 1 2 3 4 5 6 Já na página Do outro lado Ele quer A rede de palavras Para continuar Então vamos começar Aqui Número 1 Grande biodiversidade Que vocês estão vendo Aí Maior base hidrográfica Do mundo Clima quente Bioma Amazônico Bioma Amazônico 2 Principais rios Do Brasil Nascem aqui O clima Tropical Sazonal Biodiversidade Potencial Aquifero Tem no subsol A gente viu também Bioma Do cerrado Isso a gente viu Geografia 3 Clima quente E seco Com baixos índices Pro biométricos Biomas Exclusivamente Brasileiro Fauna e flora Adaptada Ao clima Semiago Bioma Da caatinga 4 Clima tropical Úmido Foi alta Altamente Desmatada Restando Apenas 10% Da mata Nativa Prejetação Estacion Estacional Que é O bioma Da mata Atlântica 5 Bioma É o clima Subtropical Campestre Alto potencial Hidroelétrico Que é O bioma Do pampa Dos pampas 6 Planícies Alagadas Considerada Faixa de Transição Abriga Maior Bacia Hidrográfica Do rio Paraguai É o bioma Do pantanal Bioma Bioma Do pantanal Vamos trabalhar Agora 10 minutos De descanso Porque ainda tem Muita atividade Hoje De ciências No módulo De vocês Ok 10 minutinhos De descanso E a gente Retorna Já Já Próximo Próximo Próximo